O nosso professor aqui que é o Rodrigo Silva, o Instagram dele é arroba Rodrigo Silva de Arqueologia O nosso professor aqui, teólogo, e ele vai explicar toda essa história que a gente não consegue entender Palestino, judeu, israelense, é uma confusão, é um caldeirão, ali está tudo E esse é o homem que mais entende sobre esse assunto, está sempre lá fazendo arqueologia Tem o canal dele do Youtube que é um grande sucesso E nosso parceiro aqui na Jovem Pan Como é que a gente pode simplificar e explicar para as pessoas que estão acompanhando o programa E estão vendo agora pela primeira vez esse momento que você já conhece muito bem É, até falei para mim é um prazer, entre aspas, estar com vocês, mas não por essa temática Sim, sim Ele está discutindo outras coisas aqui Mas resumindo assim, o que eu percebo é que as pessoas hoje estão ouvindo palestino, israelense, judeu Como se fosse um idioma que ele sabe um pouquinho, só um pouquinho, um básico E ver duas pessoas conversando, ele entende uma palavra solta aqui, outra ali, mas ele não consegue entender o todo Então eu vou tentar dar algumas nomenclaturas aqui Em primeiro lugar, Abraão foi o pai de toda a nação hebraica Tá, sim E Abraão foi apelidado de Hebreu E de onde vem esse nome Hebreu? Tem duas possibilidades Um é que o ancestral dele se chamava Heber A outra que é Ivre, significa aquele que veio da outra margem do rio Como Abraão chegou na terra de Canaã, o pessoal deu apelido Igual eu falo assim, ah, esse aí é o Chico Mineiro Sim É o Zé Baiano Menino do rio Esse aí é o Ivre, que veio do outro lado do rio, porque ele veio da Mesopotâmia Sim Então a partir desse apelido ao clã dele, os filhos de Ivre eram Hebreus Tá Tá bom? Então daí vem o nome Hebreu Esse nome foi usado, os Hebreus, Hebreus, Hebreus Aí vem Jacó, que era neto de Abraão Perfeito Teve 12 filhos E Jacó, numa luta espiritual, teve o nome dele não necessariamente mudado Mas acrescentado para Israel Que é Yaakov, significa aquele que vai no calcanhar do outro Só que você sabe que alguns nomes, depois de um tempo, eles sofrem semântica e muda o sentido Por exemplo, Judas é um nome lindo Judas significa louvor Mas como Judas traiu Jesus, agora eu falei, você é um Judas Judas passou a ser traidor Então Jacó passou a ser enganador, mesmo que etimologicamente não tenha sentido Os 12 filhos de Jacó também eram chamados de 12 filhos de Israel E aí, quando eles saem do Egito e vão para a terra prometida Eles são chamados de as 12 tribos de Israel e israelitas Tá Aí, fechando o nome para chegar nos palestinos Quando vem a época do cativeiro da Babilônia, o que havia acontecido? Os assírios haviam destruído 10 tribos de Israel do Norte Só assombraram duas A tribo de Judá e a tribo de Benjamin, que era desse tamanzinho Então, a partir de então, como a maioria das tribos apareceram Todo mundo foi indistintamente chamado, como se chamavam os da tribo de Judá Judeus Agora, a gente não é mais da tribo de Efraim, judeus Assim, vem os judeus E agora, quando criou o Estado de Israel em 48 Aquele que é cidadão dali é israelense Não israelita, como era no tempo da Bíblia Então, eu dei um resumão da parte de Israel E depois posso falar da parte dos palestinos que você quer falar aí Não, eu ia te perguntar o que tem a ver com isso Você ficou clara a explicação Ontem, o Maduro, não sei se você viu o Nicolás Maduro Eu não perco tempo com o Maduro Ele falou que Jesus era palestino E que ele foi crucificado pelo Império Espanhol Nossa Eu não conheço tanto quanto você, mas me pareceu bastante Bastante o quê? Bastante Como que eu posso fazer? Um negócio meio surreal Não, gente, é um convictão que ele falou disso E eu queria que você explicasse Vamos lá Eu vou falar uma coisa que vai parecer até polêmico Sabe que o palestino, na verdade, não é palestino Eu vou explicar por quê Um exame de DNA que foi feito com a população palestina Descobriu, e quero deixar bem claro aqui Que eu não quero fazer nenhum tipo de atropelo aos palestinos Acho que você está deixando bem claro o programa em todas as nossas falas Não há guerra de Israel contra a Palestina É uma guerra de Israel contra o Hamas Boa E eu conheço, eu tenho amigos palestinos Eu estou em contato direto Tenho amigos palestinos que estão sofrendo tanto quanto os judeus Sim Na mão do Hamas, que é terrorista Sim, sim Tá certo? Vamos deixar isso bem claro Mas falando agora de etnia Etnia Exames de DNA foram feitos nos palestinos E descobriram o seguinte Os palestinos vêm da África Subsaariana E eles chegaram na região da Ásia Provavelmente levados como escravos de grupos ismailitas Que eram árabes Então o palestino não é árabe E ele foi levado pra ali A ancestralidade dele é da África Subsaariana Os filisteus que ocupavam a atual faixa de Gaza Vêm da região do Mar Egeu Tá bom? Então os filisteus vieram do Mar Egeu Os palestinos, que não tinham esse nome Era um grupo que veio da África Subsaariana Então como é que eles foram chamados de palestinos? Em 132 a 135 de nossa era, houve uma guerra em Israel Comandada por um líder revolucionário chamado Bar Corba E Bar Corba levantou contra os romanos E o imperador de Roma na época era Adriano Foi ele, né? Que deu Ele exatamente, ele sufocou E pra poder vingar dos judeus Ele mudou o nome da terra pra Síria Palestina Certo E o que é Palestina? Vocês sabem, só pro pessoal de casa entender Há uma diferença entre tradução e adequação ao idioma Por exemplo, se eu digo assim Eu vou te enviar um correio eletrônico Eu estou traduzindo o inglês e-mail Mas quando eu falo, eu vou te enviar um e-mail Eu estou aportuguesando Isso Você entendeu? Isso Então houve uma latinização da palavra hebraica Peleshet Que significa filisteu E como é que você latiniza isso? Filisteu Palestino Então a nome Palestina Síria Palestina Significa a terra dos palestinos Porque em hebraico Ou dos filisteus Porque em hebraico a letra P e a letra F é a mesma Só colocar um pontinho dentro Palestina ou filistina Então esse nome Palestina etimologicamente falando Significa terra dos filisteus Só que o palestino não é filisteu Não sei se ficou claro Sim Ficou Esse nome foi dado por Roma Para aquele grupo ali Então é bom deixar isso bem claro E eles não são árabes Não são filisteus Eles são um grupo que veio da África Subsaariana E ganhou o título artificial de palestinos Dado por um imperador romano Mas você trouxe toda essa etimologia Que século foi isso? O Adriano? É 132, segundo século de nossa era 132, segundo século, século II Século II da nossa era Entendeu? Então foi esse nome Foi um nome artificial E eu não estou ofendendo ninguém Isso aqui não é nenhuma maneira Sim, essa é a história É a história É como chamar os índios de índio Sim Porque eles pensavam que estava chegando as índias Nas índias Aí colocou o nome do índio de índio Mas o índio não é índio Ele não é das índias É porque vem uma discussão histórica, territorial E quem chegou primeiro Por isso você trouxe Abraão, né? Exatamente Mas é importante falar também, né? Que o Abraão teve dois filhos O Isaac, né? E teve um filho com o Agar Que era a serva dele Que é o Ismael Certo? Naquele local Onde está o muro, né? Do rei Salomão Tinha também a parte que foi Os muçulmanos consideram também Muito importante com a Mundo das Oliveiras Eles são próximos dos lugares É, na verdade Só corrigindo Não é o Mundo das Oliveiras É o Domo da Rocha Domo da Rocha É Porque o que acontece? A cidade de Jerusalém Não é mencionada no Alcorão Não é mencionada Quando Maomé Começa a pregação do Islã É bom deixar isso claro aqui Quem apoia Maomé no início Quando ele estava sendo perseguido em Meca Era um judeus Perfeito Família de judeus Porque ele defendia o monoteísmo Então vão o judão Alguém que está defendendo o monoteísmo E cobrava menos É Quando Maomé Isso foi muita Maomé cobrava menos Cobrava menos Claro Quando Maomé foge de Meca para Medina Certo Tem uma tradição islâmica Que nessa viagem dele a Égira Que ele sai de Meca para Medina A Burak Que era a mula de Maomé É transportada pelo anjo Gabriel Até a cidade de Jerusalém Isso Ali ele se encontra com três personagens Issa Que é Jesus em árabe Musa Que é Moisés E Ibrahim Que é Abraão E aí ele recebe as orações do Alcorão Do muçulmano Ele sobe até o paraíso e volta A partir dessa tradição Jerusalém torna-se a terceira cidade sagrada dos muçulmanos A primeira é Meca Boa A segunda é Medina A Meca onde está a Kaab E a terceira é Jerusalém Só que os muçulmanos só vão tomar conta de Jerusalém em 690 Quando chegam ali as primeiras milícias muçulmanas E a gente não sabe ao certo em que momento os palestinos se convertem ao islamismo Alguns historiadores pensam que eles se converteram perto da primeira cruzada Hoje eu estou no século XII Certo Aí quando os muçulmanos dominaram Jerusalém em 690 No ano 691, 692 de nossa era Eles construíram o domo da rocha Boa Que é aquela cúpula dourada Sim Para demarcar o lugar onde Maomé vai assunto ao céu E a mesquita de Al-Aqsa Al-Aqsa significa na esquina ou à distância Para demarcar isso O erro é chamar de mesquita de Omar Não é mesquita nem é de Omar É o domo da rocha Então aquele lugar é justamente onde no passado Abraão levou Isaac em sacrifício E onde no passado Salomão construiu o templo É, que é a pedra Que é a pedra Que ele ia matar o Isaac Exatamente Só que na tradição islâmica O filho do sacrifício não foi Ismael Foi Ismael e foi Notícias Nessa frase do Emílio Hein, Rodrigão? Você manja Nessa frase Você manja Te ouvi, é uma aula Você sabe tudo A nossa geração está evoluindo Está chegando uma nova geração E eu acho que vai ser muito mais difícil Daqui pra frente As pessoas acreditarem no Apocalipse Na volta de Jesus Eu queria saber a sua opinião A gente está vivendo tudo isso São sinais Vai ser mais difícil acreditar Nesses sinais aqui pra frente? Eu vou responder com uma palavra De um judeu Yeshua Jesus Que ele falava o seguinte Quando vier o filho do homem Porventura achará fé na terra A pergunta é retórica A pergunta é retórica E os sinais da volta dele Eu até acho que foi aqui Que eu até falei isso Ele fala de guerras Terremotos Eu falei Isso ainda não é o fim Mas ele dá uma pista Muito interessante Que Jesus dialogava Com o rabinismo da sua época Isso é interessante Que a gente O pior erro do cristianismo Foi esconder que Jesus era judeu E na Idade Média Houve toda aquela perseguição Depois na Idade Moderna Com a Inquisição Espanhola Jesus dialogava com o judaísmo da época E no judaísmo da época Nós temos isso Preservado na tradição oral do Talmud Embora o Talmud seja composto após Jesus As tradições do Talmud são da época de Jesus Você tem a escola de Shammai, Hillel Que são até anteriores a Jesus É nesse sentido E nessa tradição judaica dizia o seguinte Antes que o Messias venha Haverá dores de parto de uma mulher Isso Porque naquela época Havia muito problema de mulher Que morria quando dava a luz à criança A criança nascia Então quando a mulher estava grávida Para ganhar o bebê Era um misto de alegria e de angústia Porque ela pode morrer Agora quem é pai aqui Já acompanhou o nascimento de um bebê Sabe que uma mulher Quando ela começa as contrações Sim O bebê pode nascer em duas horas Ou dezoito horas depois Então Jesus falou que esses sinais Que você falou Seriam o princípio das dores E no grego é as dores de parto Tá certo? Então nós estamos vendo agora Nesse momento Mais uma contração profética Desse mundo Essa criança pode nascer agora Ou daqui a dezoito horas Mas eu sei de uma coisa A minha esposa Não temos filho ainda Mas o dia que ela engravidar Eu não vou esperar Das dezoito horas para ver Ou na primeira contração Eu já vou correr para o hospital Então eu não sei Quanto tempo ela vai demorar Da primeira contração Até o nascimento da criança Mas é interpretativo A dor do parto Não pode ser crianças Sendo mortas com barbárie Pelos terroristas e tal Não é um pouco essa dor do parto Porque quem eu não queira Aquele filho veio de um parto Não é um pouco interpretativo? Não Aí não é pelo seguinte Porque eu estou pegando A interpretação que eles davam na época Tá certo? Se eu pegar uma de hoje E colocar lá Pode ser anacronismo Mas você não está falando bobagem Porque Jesus falou Ai das que estiverem grávidas E chorem por Raquel chorando os seus filhos E não há quem a console E eu vou dizer mais O que eu vou falar aqui Eu falo com muito cuidado E muito respeito Pelas vítimas E vocês sabem que eu tenho esse respeito Sabe como é que se diz em hebraico? Martírio? Kidush Hashem Kidush Hashem Traduzindo ao pé da letra é Santificar o nome Que nome? O nome do Rodrigo? O nome do Emílio? Não O nome de Deus Eu não digo que Deus quis Essas mortes Mas uma vez que elas aconteceram Eu faço uma homenagem Póstuma Aos mártires Que precisaram morrer Pra mostrar pro mundo Que o Hamas É terrorista Talvez é o que precisava Pra ONU repensar Porque pela ONU O Hamas não é terrorismo É Porque o que acontece Precisou alguém morrer Pra mostrar o que eles são Demorou pra turma Demorou Perdeu muito Principalmente o mundo ocidental Por isso que a gente tá Por isso que a gente tá nessa enrascada Eu acho Sim O CS Luz dizia que Muitas tragédias que acontecem no mundo São o megafone de Deus Gritando pra uma população ensurdecida Porque convenhamos É trágico É terrível Lógico Mas se não tivesse acontecendo isso A vida da gente ia ser só piada Boa Não nada contra a piada Eu entendi Se o homem não sabe rir de uma boa piada Desconfie da religião dele Obrigado Mas vocês sabem A vida não pode ficar só de piada Se não se não leva a sério Pois é E as pessoas não estão levando a vida a sério Ô Rodrigão Você que é bom de cronologia A gente fala tanto né Do Hamas E agora ele consegue ser classificado Como um grupo terrorista A origem do Hamas Como é que foi? O Hamas começou em 1987 E aliás Eu falo mal do Hamas Pra proteger os palestinos Que sofreram a mão do Hamas E eu falo isso Como testemunha ocular De amigos palestinos Que falaram isso Eu não li isso Certo No Google No Google Não Tá certo O Hamas é o seguinte O Yasser Arafat Apesar de Também ter muita hostilidade Às vezes na fala dele O Yasser Arafat queria a paz O Yasser Arafat tinha O partido do Fatah Isso O partido do Fatah Nos anos 80 né Nos anos 80 Mas os caras também Até antes Até antes Falam que ele era marqueteiro Mas fala que ele falava Não sabe se ele mentia em árabe ou em inglês Exatamente Mas de qualquer maneira Estavam tendo quase um acordo Foi um negócio de Tzach Rabin Com o Bill Clinton Exatamente Shalom Havel E lembrem Quem matou Tzach Rabin Não foi um palestino Foi um fundamentalista Foi um fundamentalista judeu Sim Então nós temos dos dois lados Os extremistas Certo Tá bem A gente não pode esconder isso Quando o pessoal Começa a falar o seguinte Ah a Palestina Tá oprimida Tá oprimida Eles não estão mentindo de tudo Porque tem grupos Que realmente oprimem Uhum A gente não nega Israel não nega isso Tem no lado ali Que eram assentamentos Que estão Que alguns israelitas Israelenses Estão forçando a barra E não estão deixando Isso é verdade Tem grupo ortodoxo Em Israel Que não considera Israel Como Estado Tem cristão que passa Na cidade velha de Jusalém E alguns cospem Em cima As crianças cuspir Eu não apoio isso Agora por outro lado Não conto outro detalhe 87 Quando o Hamas Cria o partido O Hamas Ele vem de uma De um braço Da irmandade muçulmana Isso Que já tinha tentado Um golpe de Estado No Egito E ficaram no poder Um pouquinho Certo E eles queriam promover A Sharia Que é a radicalização Dos ensinos muçulmanos A Sharia foi promovida Também no Irã Embora o Irã Vem de um grupo Shiita E a irmandade muçulmana É É Nossa Fugiu Deu branco agora A irmandade muçulmana É os shiitas E os Sunitas Obrigado Eram sunitas Então o Hamas É um grupo Que sai da irmandade muçulmana E quer implantar A Sharia Por exemplo Na Palestina Porque na Palestina As meninas não são obrigadas A usar véu Tá certo As mulheres podem estudar A Palestina é desenvolvida Nesse sentido A mulher pode estudar Pode dirigir carro E tudo isso Queiram colocar isso Na barra É mais Pensamento talibã Talibã Não, mas são muito semelhantes Radical Radicais Então eles assumem o poder Tiram o Fatah do poder Dominam E aí Vem muito terrorista De lá Pra Israel E de Belém Eu estava em Israel Quando eles construíram o muro Eu lembro o pessoal criticando Olha que vergonha Pra Israel Berlim derrubando o muro E Israel subindo Só que o seguinte Os terroristas vinham de lá Então eles cercaram o muro Pra evitar que os terroristas Viessem E de fato O povo ficou Assim Fechado E numa situação Chata ali na faixa de Gaza Ficou Porque esse muro Eu estou falando De um território de 30 quilômetros Por 10 quilômetros Imagina 2 milhões de pessoas Vivendo dentro de um espaço De 20 por 30 quilômetros Tá certo Com escassez de quase tudo O índice de desenvolvimento humano Baixíssimo E com uma milícia Dominando Assim como alguns grupos De traficantes fazem no morro Sim Você entendeu Que o morador ali sofre E nasce a rivalidade O cara faz a segurança Ele faz a segurança Mas ele obriga O cara do morro Também Uma série de coisas Guardar a droga Na casa dele A rivalidade Nasce daí Exatamente E aí Eles sofrem Na mão do Hamas Tá certo Eles sofrem Só que Israel Respeitou Foi na eleição Que eles subiram o poder Nós não podemos tirar Foi na eleição Mas eleição Mais ou menos Também né Mais ou menos Do que eleição do Hamas Sim Não mas Você viu como foi a eleição Ali Nem contou a eleição Claro Claro Só fazer um break Só pra rede de rádio A gente continua Rodrigo Silva tá aqui O Instagram dele é Rodrigo Silva Ele é Tem arqueologia Ele Pô Tá sempre lá em Tem um canal Tem um canal Tá sempre em Israel E manja muito Hein Olha lá Rodrigo Silva Arqueologia Rodrigo Silva Arqueologia Tem quase 2 milhões De seguidores Pra você seguir E poder entender Essa confusão Que é Que é uma É difícil pra gente entender né Mas ele manja muito E se você tiver dúvida Mande as suas perguntas Aqui Arroba Programa Pânico Rodrigo Silva tá aqui com a gente Só o break rapidinho Pra nossa rede de rádio Pro Reginaldo Vai lá Reginaldo Não Não nessa dimensão Dessa guerra Mas você esteve em Israel Acredito eu Eu vi uma entrevista Sua com a Aline Que aconteceu Foi em 2006 Em 2006 eu estive lá Na verdade era pra estar em Israel agora Porque a gente tinha um documentário Pra gravar lá Certo Eu ia com a equipe Da TV Novo Tempo E não fui por causa Lembra do museu Que eu sempre falo Sim Como a inauguração está chegando Não podia sair do Brasil Tinha que ficar aqui pra inauguração Então eu pedi a TV Pra eu não ir Pra ir outro E aí me mandaram Uma outra apresentadora A jornalista da Arley de Alves E eles foram E eles chegaram lá Na sexta-feira E graças a Deus Acabaram de pousar no Brasil Agora No avião da FAB Que veio Pousaram em Brasília Agora já devem estar vindo Pro Rio de Janeiro Já recebi notícia Que chegaram bem Graças a Deus Então eu estaria lá Em 2006 Quando teve a guerra com o Líbano Eu estava lá E eu saí do país Porque eu lembro Das bombas caindo Eu lembro do barulho Bum Barulho de bomba Não é como a gente imagina Não é um negócio meio Abafado É abafado E eu vi muitos Foguetes sendo enviados Para a direção de Jerusalém Eu tenho Num outro Celular gravado lá Eu filmava Da minha janela Eles vindo assim O Iron Dome Pegando Tava um Sabe Eu lembro Barulho de sirene A gente indo para a parede Ficando assim Na parede Depois eu posso até mostrar Para vocês Eu tenho algumas cenas Tem todo um protocolo Todo um protocolo Mas é triste Eu digo o seguinte Dos dois lados Há inocentes sofrendo Por isso que a gente Corre o risco De não O perigo É rotular Sim Você entendeu Todo muçulmano agora É terrorista Todo sabe A gente não pode A guerra contra o Hamas Mas você está falando Assim Ah Israel tem seus Mas eles se apropriaram Já né Tem essa também Lógico O professor Não Eles se apropriaram O grupo terrorista Se apropriou do palestino Ah não Com certeza A voz do palestino Hoje é o Hamas Tem uma coisa também O problema é que Hoje Por mais que tem Esses extremos Do lado de Israel Ainda que esse extremo Fosse 20 vezes maior Tá bom Nenhuma Barbárie Que foi feita Contra mim Justifica uma barbárie Que eu faça Contra você Você entendeu Sim Por mais que eu tenha Sofrido Eu não posso Autorizar Qualquer violência Em nome Não porque Mas aí você tem que ser Muito superior É porque Não mas por que Eu estou falando pelo seguinte É porque o discurso hoje É o seguinte O Hamas tem o direito De fazer isso Porque o povo está Sofrido É muito vitimismo Você entendeu Eu como negro Eu tenho o direito De discriminar Todos vocês que são Brancos aqui Porque eu sou o negro Então eu posso Xingar a torcida Você está entendendo Branca Eu posso fazer Porque eu sou negro Eu estou no meu lugar de fala Agora se você Fizer qualquer coisa Que eu me sinta discriminado Não, não pode Porque eu sou negro E o Emílio está sendo racista Sim É esse ponto que eu quero colocar Entendi Rodrigo Você falou assim Ah, tem extremos Só que tem uma diferença básica Que é a seguinte Israel é uma democracia Sim Os outros E aí eu queria te perguntar Os outros que estão Estão em volta Não são Então o Israel Permite que você tenha Outras religiões E é claro que O próprio governo de Israel Condena Os ataques Inclusive feitos Por judeus Quando Como há Exceções Coisa que não acontece Em vários E comemorados Dos outros países Então quer dizer Tá bom Tem fundamentalista De todo canto Só que aqui o cara é preso Em Israel o cara é preso E vai pra cadeia No outro o cara O cara é elogiado Então quer dizer Eu queria que você falasse Um pouco Do papel do Estado De Israel E como é o papel do Estado Dos vizinhos E agora também O Morgan até falou Eu confirmei aqui Quinze drones E vinte Caras de paraquedas Paraquedas Paraglider Paraglider Que estão atacando Para o Líbano E a defesa americana O departamento de defesa Pediu Na embaixada de Beirute Para os americanos Saírem imediatamente Do Líbano Então a guerra Tá infelizmente escalando Tá entrando Eu vou responder a você Com uma ilustração De Jerusalém No muro das Chamado muro das lamentações O Cótel O Cótel Porque os judeus Eu não chamo de muro das lamentações É verdade Isso Cristão que deu esse nome Nesse muro Eu várias vezes Rodrigo Já fui com a minha bíblia Aquela bíblia velha Que eu trouxe aqui Sim Orar no muro das lamentações E eu já tive situação De estar orando No muro das lamentações Com a minha bíblia Debaixo do braço Um padre Com um baita De um crucifixo Do meu lado E um judeu ortodoxo Orando Todo mundo ali Junto A única coisa Que me pedem ali Ou com qualquer um É colocar um quipar Ou um boné Ou uma coisa Por respeito Quando eu vou Ao domo da rocha Eu não posso entrar Com a minha bíblia Não pode entrar Não Um padre Que tiver um crucifixo Não pode entrar E eu já vi Muçulmano aqui embaixo Fazendo oração E nada acontecendo Quando eu vou No kibbutz E galalon Que é na galiléia Eu já vi No kibbutz E galalon Vi Ninguém me contou Não foi google Muçulmano Colocando O motorista do ônibus Que tava com a gente Colocando o tapetinho dele Lá em frente A mar da galiléia E fazendo oração dele No tapete virado Pra meca Só isso aí Uma teocracia muçulmana Ali Que também não vai pra frente Porque se Hipoteticamente Eles conseguissem O Irã Ia agora Ser contra eles Porque siítas E sunitas Brigam Quem que está Cumprindo a vontade De Allah Maior Eles começam a brigar Você vê que eles jogam É a treta que eles têm É foguete Na própria mesquita deles Exatamente Entendeu? Então respondendo Sua pergunta De fato Não é seis e meia dúzia Em Israel Na Beneruda Todo sábado À noite Tem um grupo De cristãos Cantando Ali na Beneruda Não sei se você foi lá As ruas se cruzam Na verdade Tem armênio Tem cristão Não, mas do lado de fora Na Beneruda Sempre tem ninguém Faz nada Vai fazer isso Num país muçulmano Então nós temos Lembrar que Eles querem destruir Israel E de fato Não é seis e meia dúzia Eu só pontuei Que existem também Os extremos do lado de Israel Porque a acusação Que é feita É que a gente Nunca vê Quando o erro É do outro lado Só vê do lado Da palestina Não, a gente reconhece Que tem um erro do outro lado Mas está coberto de razão Não é seis e meia dúzia É apenas o reconhecimento Que há extremistas Dos dois lados Mas do lado da ditadura É muito pior Não, do lado de Israel O cara se fizer isso Vai preso Deixa eu chamar o Mota Mota O Mota está com a gente também Obrigado, viu Mota Mota aí Pô, dando um Este ar Essa categoria Ao nosso programa Você tem alguma pergunta? Rodrigo Silva está aqui com a gente Eu não te conheço pessoalmente Mas sou seu fã Viu Mota Pô, eu que sou seu fã agora Rodrigo Olha, eu estava aqui Boquinha aberta Eu tinha uma lista De perguntas para fazer Aí você foi respondendo todas Eu fiquei sem pergunta Porque tudo que eu ia perguntar Você já explicou Então, enquanto você estava falando Eu bolei aqui Uma outra pergunta Que tem a ver com esse comentário Que você fez Eu acho que você Você está trazendo Muita informação Para esse debate E está trazendo Uma ponderação também Que é muito importante Muito difícil Num momento como esse A gente ter ponderação E eu queria Dividir com você Uma dúvida Queria ver se você Coloca uma luz Nessa questão Nos últimos dias A gente viu Movimentos radicais Do mundo inteiro Na Europa Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Se manifestando Em apoio ao Hamas Manifestando em apoio Não só a atos Completamente bárbaros Mas que foram cometidos Em nome de uma visão De mundo fundamentalista Então eu vou te fazer Duas perguntas em uma Primeiro O que a gente está vendo Aqui na sua opinião É parte de um conflito maior Entre Ocidente e Oriente E a segunda pergunta Como é que o Ocidente Vai conseguir lidar Com o fundamentalismo islâmico Olha, são perguntas Muito delicadas Eu vou falar algo aqui Tendo o cuidado De não criar Uma histeria coletiva Mas vocês sabem Que há especialistas Em questão bélica Que temem Que esse ataque do Hamas Seja um novo Pearl Harbor E que nós Possamos estar Na iminência De uma terceira guerra mundial Eu não tenho dúvida Não é sensacionalismo Eu torço pra Você tem alguma dúvida Disso? Sabe Por quê? Porque se o Irã Entra com força na jogada Sim E China E Rússia se posicionam E Estados Unidos De um outro Nós temos Eu não estou falando Que vai acontecer Mas nós temos a receita Os ingredientes estão prontos Só falta o fundo Tá certo? Tem até um livro Que Agora me fugiu o nome aqui Que fala justamente Dessa questão Do Ocidente Com o Oriente Porque o Oriente Ainda é mais conservador Em termos religiosos De família De princípios De moralidade O Ocidente é mais liberal Então O fundamentalismo Do Oriente Quer extirpar A cultura ocidental Eles acham um absurdo Porque ela é o câncer do mundo Eles acham um absurdo E o Ocidente vai se defender Então nós temos Esse risco aí Com relação ao Hamas Mota Me chama atenção Quando você falou Há grupos que agora Estão querendo Legitimar o Hamas Sabe O gênio da história Não é aquele que Decora datas E fatos É aquele que consegue Interpretar a história Enquanto ele está em curso Porque hoje É muito fácil Eu vir aqui Por exemplo E detonar com Adolf Hitler Detonar com nazismo Porque está 70 e tantos anos atrás É ponto pacífico Mas nos anos 40 Eu tenho em casa Alguns documentos Históricos De pessoas que nos anos 40 50 Ainda defendiam O nazismo Então será que nós vamos esperar Passar mais 70 anos Para o pessoal reconhecer Que o Hamas realmente É igual ao nazismo Só que em uma proporção menor Então hoje Muita gente está defendendo O nazismo No passado Perdão O Hamas No passado Defendiam o nazismo Então repito Feliz é aquele Que consegue Perceber a história Enquanto ela está em curso E não apenas depois Que ela virou Livro na prateleira Sabe E hoje O que está faltando Talvez nos estudos No ensino Para as crianças Não é apenas Estudar a história É interpretar a história Que eu possa reconhecer Hitler Se ele estivesse aqui hoje E não apenas A posteriori É mas hoje Tem as narrativas E tem parte Da imprensa Porque é o seguinte Esses caras Que fazem a narrativa Se você erra junto Beleza Você pode até errar junto A gente viu A gente viu A gente está vendo isso aí E é muito curioso Os jornais No começo dessa guerra Antes das imagens Do povo Que estava lá Filmando com o celular Antes da gente Vê essa atrocidade Eles colocavam o Hamas Como braço Armado Sempre colocaram O patente Sempre colocaram Agora está mudando Por quê? Porque quando eles estavam juntos A imprensa junta Errando Beleza Lógico Eles erram juntos Não tem problema nenhum Errar junto Se a gente aqui tem uma ideia Está errado Está errado Mas nós estamos juntos Agora eles estão percebendo E pode ver O editorial Ele está mudando Tem muito jornalista Que já está mudando Já está chamando de terrorista Como se ele não tivesse visto O que o Talibã fez É a mesma coisa Precisou criança Se colocar na caula Precisou cortar a cabeça de criança Cortar a cabeça de criança Para ele admitir Isso é louco É verdade Isso daí Você entendeu? Porque o que cria? Vai falar daqui a pouco Pode adotar É desproporcional O que Israel está fazendo Daqui a pouco vem essa narrativa Se essa entrevista fosse Há duas semanas atrás Falando as mesmas coisas Que eu estou falando aqui A gente já teria recebido um processo Sim Por isso que a gente tem que sempre Defender a liberdade Da internet Porque se não tivesse a internet Ia ser só Narrativa Que a gente Um ia defender Um O outro ia defender O outro É isso Mota Por isso que eu gosto do Mota Eu queria fazer outra Outra pergunta Outra pergunta aqui Pro Pro Rodrigo Que é a seguinte Rodrigo É Eu não Eu sou curioso Gosto de ler Conheço um pouco de história Mas não conheço Tanto quanto você Agora Pelo que eu me lembro Quando começou a expansão árabe É quando se criaram os califados Os árabes ocuparam lá A Península Ibérica Os judeus gozavam De uma certa proteção Dos árabes Porque eles eram Um dos povos do livro Eu fui a Israel Alguns anos atrás Visitei a igreja Do santo sepulcro Me contaram Que pela tradição lá A chave da igreja Fica com uma família Muçulmana Correto Desde quando começou Esse fanatismo Muçulmano Contra os Os judeus Se a tradição árabe Era Começou com uma Uma tradição de tolerância Olha Excelente pergunta Mota Quando a gente pega lá atrás Eu acho que eu mencionei Rapidamente aqui Que quando o Maomé Começou as primeiras pregações Dele em Meca Quem apoiou Maomé Contra os inimigos de Maomé Eram famílias de judeus E realmente O islamismo Por muito tempo Reconheceu Israel Como sendo o povo do livro Porque eles eram monoteístas E na Península Ibérica Quando eles se expandiram Ali também Os cristãos Foram assim também Perdão Os judeus foram assim também Bem tratados pelos muçulmanos Acontece o seguinte Quando Maomé morreu Já tinha uma Uma disruptura Ali no islamismo Entre os sunitas E os tiítas Quem vai dar continuidade Ao trabalho do profeta Os parentes dele Ou os homens de confiança dele Então O sonho frustrado De Maomé Que ele nunca conseguiu fazer O grande Estado islâmico Porque sempre tinha Divisões entre eles Porém A confusão A meu ver Começa no século XII Porque no século XII Quando A igreja Na Europa Começa Junto com Os feudos A mandar Cavaleiros templários Para atacar Jerusalém Ali começaram Alguns a verem Os cristãos Como infiéis É a primeira vez Que o nome infiel É atribuído A cristão E a partir do século XII Quando começam As cruzadas Mas ainda não era Uma coisa dinâmica Quando eles estavam Fora Da Da Ásia Eles reconheciam bem Os cristãos Quando estavam em Jerusalém Eles viam os cristãos Como inimigos Porque eram os cavaleiros Templários Os cruzados Então naquela briga Toda ali Sempre ficava assim Lá eles eram Rivais Mas na Europa Estavam tudo bem Quando depois Os árabes São expulsos Da Península Ibérica É justamente Um período Que vai surgir Uma outra Contra-ofensiva Dos muçulmanos Não através De um grupo árabe Mas através De um grupo turco Os otomanos Em 1517 Eles ocupam Aquela região Entendem Que os cristãos São inimigos Invadem ali Tomam Istambul Que na época Era Constantinopla Acabam com a Idade Média E desde 1517 Até 1917 Todo o Império Otomano Sempre reconhecia Os cristãos Como inimigos Inimigos Com a queda Do Império Otomano É que começam A surgir Essas potências Muçulmanas Ali na região Do Oriente Médio O Líbano É criado Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial O Império Cai em 1920 21 se não me engano Com a Tartuca Aí começam Esses O Otomano Caiu na Primeira Guerra Os otomanos Caiu na Primeira Guerra Mas ficaram o que? 500 anos Foi de 1517 Até 1917 Muito tempo Então aí Nesse aspecto Esses líderes Que surgem Cada um Vendo ali Começaram a ver Os cristãos ocidentais Como inimigos Porque eles representavam Os partidos Colonialistas Que queriam tirar Aproveito deles E aí foi Se intensificando Essa perseguição Aos cristãos Em países Que queriam adotar Um sistema Teocrático Mais forte Como foi o caso Do Zayatolaz Lá no Irã Que antes recebiam Bem os cristãos Depois pararam de receber E hoje na Turquia Há uma tolerância Em termos Sim Porque dependendo da situação Você pode ser preso Por ser um cristão Que está por exemplo Praticando Pregação Para os elitismos Mas a Turquia Queria entrar Na comunidade europeia Queria E não conseguiu Não conseguiu É a frustração deles É a frustração Da Turquia Hoje Eles queriam Se ocidentalizar Mas aí não foram aceitos É uma Tem problema com os armênios Tem uma coisa muito triste Também da Turquia É uma confusão Mas ele citou Agora você vê Israel a vida inteira A história É só com guerra É só um rei Tentando proteger Aquela terra Desde Herodes A gente vê Davi Salomão Agora pulando um pouco Jerusalém foi tomada 50 vezes 50 vezes O muro já 50 vezes 12 vezes destruída E reconstruída Perfeito Mas pulando um pouco A história Quando a gente Cês citou o holocausto Quando os judeus Saem da segunda guerra A ONU determina Que aquele local Seria para os judeus Eles voltam Quando tem 1947 Aí vem sequência De guerras também Guerra dos seis dias A guerra do Yom Kippur Essa guerra do Yom Kippur Ela pode ser comparada Como essa guerra Que está acontecendo agora Porque eles estão citando Muito a guerra do Yom Kippur 50 anos depois Você consegue fazer um paralelo? Sim, parece que sim Primeiro lugar porque Só que no caso Os personagens Eram outros Certo No caso do Yom Kippur Era a Síria Que queria aproveitar O momento em que Israel estava jejuando Porque no Yom Kippur Eu acho que Eu não sei se vou falar Uma bobagem aqui Mas Depois do Shabat Ou antes até do Shabat O dia mais sagrado Que o Israel Para mesmo No Yom Kippur Mais do que o Shabat Sem dúvida Ninguém atende telefone Nem nada Na época não tinha celular 25 horas de jejum Ninguém tinha 25 horas Ninguém tinha celular Na época Mas os meios de comunicação Desligados Era mais fácil Então eles chegam Justamente ali Nesse dia Só que Israel Dá Isso foi em 73 Israel dá A ofensiva Foi Davi contra Golias De novo E lembra que Não é só o Yom Kippur Você teve na guerra Dos seis dias também Quando houve toda Uma ofensiva Dos países árabes Da liga árabe Contra Israel Aliás Uma coisa importante Descrever aqui Nem todo Muçulmano É árabe Boa Tá bom Importante Eu falei Turquia Que Turquia Não é árabe Irã não é árabe É persa Tá bom O Egito Não é árabe Irã era pérsia Pérsia É que esses países Se converteram O islamismo E alguns deles Como é o caso Do Egito Deixaram de falar O cópita Pra falar o árabe Tá certo Mas a rigor Nem todo muçulmano É árabe O próprio Irã Na época do Reza Parlevi Não era Passou a ser do Como é que ele chama O Oh meu Deus Teve a guerra lá Que os americanos O Irã O Irã O Irã O Irã O Irã Contra A guerra dos Irã Contra O Irã era aliado Dos Estados Unidos Exatamente Era aliado Até um dos grandes Problemas da história Por isso que é a questão Da gente saber É que às vezes O mocinho arma o bandido Exato Como aconteceu com o Bin Laden E depois é brigar com o bandido Bem parecido O Iraque É uma região É uma região Iraque e Irã São inimigos até hoje Porque o Iraque era sunita E Irã E Irã E Arábia Saudita Uma coisa assim também Agora é o seguinte Isso aí é espelho pra gente A gente não sabe A gente não sabe A consequência que possa ter Aqui no Ocidente Isso que está acontecendo Já está tendo O problema do petróleo Porque hoje o mundo está A Bolsa de Valores Já sofre Ou seja Já estão havendo consequências É que a gente não percebe A gente vai sair daqui Vai almoçar A turma aqui Aqui no chat Aqui está tudo brincando Viu Está tudo É A turma está brincando A turma está brincando Porque não bateu na porta E confirmando o Morgado O Luiz Kremer Que esteve aqui com a gente O Chicão Falou que o Hezbollah Com drones agora Tem sirene População nos bunkers Agora neste momento É o que eu falei Então confirmando o Morgado É a única coisa que eu não confio Mas o exército O americano de fato A embaixada americana Está pedindo para ele sair Imediatamente do Líbano Isso se alguém puder Então Mas você acha que o Líbano Já desconfirmou Você acha que o Líbano tem interesse Não Não tem interesse É bom explicar o que é o Hezbollah Porque o que acontece Nessas guerras Das 67 Quando tomou Jerusalém Quando ocorreu a Península do Sinai Israel avançou um pouco Nas fronteiras Para poder se proteger E entrou no Líbano As tropas israelenses Chegaram a ir até perto de Beirute Porque gente Estava todo mundo querendo destruir Israel Lembrem que Seis dias né Exatamente Foi em 60 67 Israel não tinha o poder É É E o que é que é que é Foi uma vitória assim Que ninguém esperava Agora o que que acontece Israel é a minoria ali Porque é o único país Judeu do mundo Tem vários países muçulmanos Igual eu falei aqui Mesmo que não sejam árabes São muçulmanos Israel é um país só Certo E eles querem varrer Israel dali Eles não querem Céu criar um país Para os palestinos Na verdade Muito árabe Não está nem aí Para os palestinos Eles querem aí Destruir Israel É diferente É isso que eu quero entrar Você citou Pera aí Eu tenho que fazer um break agora Um break pro Reginaldo É só pro Reginaldo Só pra você viu papai Papai do ano Parabéns hein Reginaldo Vai ser papai Depois de velho Trabalhando hein Cima do cavalo na charrete Trabalhando no cavalo Faz o breakzinho aí Reginaldo Manda bala Talvez não seja o uso Da palavra Não entre mesmo Mas você vai entender Você citou Israel foi invadida 50 vezes Teve que se rever sozinha E sempre ela Ela com ela mesmo E tal O que falta pro mundo Tipo Essa que não existe Pra ser o show Dozinho do mundo Sabe aquele nosso Segundo país O país do coração De tanto que Tudo que passou O que falta Pro mundo Entender o que Israel Passa E começar a estender Mais as mãos Já que eles estendem As mãos pra gente A qualquer momento Que precisar Pro Madinho Estavam aqui né Covid também Eu ia dar um exemplo Parecido com isso Falta o mundo Solidariedade Amor Filosofia da história Como eu falei O pessoal estuda a história Depois que vira livro É igual eu falei Hoje é fácil detonar Com o nazismo O negócio é se posicionar Contra o nazismo Enquanto o Hitler Tá vivo lá Dominando Hoje é fácil Criticar a suástica Então o pessoal Tem que ter mais Inteligência Emocional Espiritual Até eu diria E nesse aspecto Olha qual que é o problema De às vezes A gente usar A nossa Raiva Como vingança Nessa questão De Israel Se proteger Que chegou até ali Quem enfrentou Lembra que eu falei Da guerra de seis dias E tudo Quem enfrentou Israel Foi o Hezbollah Que é um partido Do Líbano E o Hezbollah Se concentra No sul do Líbano Quando eu estive no Líbano É interessante que Lá nos Nos mapas do Líbano Eles não chamam Israel de Israel Ah é Israel no mapa Se você for a uma banca De jornal Eu fiz isso lá em Beirute E comprar um mapa Numa banca de jornal Vai mostrar assim Palestina invadida Ou Palestina ocupada Não é o nome Israel Então Muitos libaneses Não querem a guerra Eles não querem A maioria dos Gente O libanês Eu não estou aqui Para falar politicamente Correto não O Líbano tem uma comida Maravilhosa Um povo maravilhoso Eu fui ultra mega power Bem tratado no Líbano Eu fui muito bem tratado No Líbano O pessoal pacífico Que está lá sofrendo ainda Por causa da explosão Daquele porto Sim Foi recente O povo sofrendo Mas um povo alegre Pacífico Um país limpo Apesar de tanto problema Eu amei o Líbano E muitos não concordam Com o que eles chamam Eles chamam o partido O partido Nem falo o nome Mas O resbolar O resbolar Para outros O resbolar É o que os protege Contra Israel Porque existe um outro problema também Que é quando você fica O Emílio falou das narrativas Uma criança que nasce Nasce com uma narrativa Lógico Você está entendendo? Judeu não presta Muçulmano não presta Branco não presta Aí eu tenho preocupação Com as narrativas de hoje Emílio Você entendeu que muitos adolescentes Estão criando assim Todo branco É um estuprador O pressor O pressor A mesma coisa Essas narrativas Que constroem Situações como essa Então muitas crianças Crescem e falam assim Israel é o eixo do mal Eu vi numa cidade libanesa Dentro de uma mesquita Tipo um cofre Que a gente coloca Para colocar oferta Na igreja Eles tem também um cofre E no cofre Tinha lá O símbolo De um míssel Cair em cima de Jerusalém Então agora O resbolar O oportunista Porque o problema Não era com eles Já que a faixa de Gaza Está mandando um míssel É que Vamos jogar daqui também E o mundo não se preocupa Com ninguém A Síria não está mandando nada Porque a Síria Está quebrada Os refugiados Sírios estão fugindo Para o Libro O ONU fica quieto A Jordânia Tem relações diplomáticas Com Israel Então é complicado isso Então eu me preocupo Muito com as narrativas Porque você faz Uma mentalidade Mas para isso A gente precisa Da honestidade Da honestidade Intelectual Exatamente isso E esse é que é o problema Se perdeu Isso é que é o problema E a ONU também Então É porque hoje a honestidade Intelectual Ela pode te cobrar Hoje uma situação Muito delicada É ter a coragem De se posicionar Pelo que é correto Sabe Medo de cancelamento Valor moral Exatamente Valor A ONU não é medo De cancelamento É a pessoa tem medo Seria a vida Sabe Tem uma autora americana Que eu aprecio muito Madeleine White E ela fala o seguinte O mundo precisa de homens Aí como ela falava No século XIX Hoje eu traduziria Por pessoas Pessoas de valor Que não temam Ficar firmes Pelo que é correto Ainda que caiam Os céus E isso que eu falo Para vocês Olhando para você Que está em casa Eu falo para mim mesmo Que Deus me dê A coragem Vinda de Deus Para ser fiel Aquilo que eu acredito Mesmo que Eu correr risco De liberdade Ou de vida É isso aí Rodrigão Obrigado Eu que agradeço Você tinha que sair Bom pra cacete Parabéns aí Você tem que ir lá No Jornal Nacional Dar uma aula dessa Geopolítica pra turma O Jornal Nacional Tem audiência grande Lá à noite Que está dando uma aula Aqui ó Pessoal da Globo E grátis Pessoal da Globo É grátis Arroba Rodrigo Silva Entra lá que ele vai E dá uma aula Ele responde a direct Exatamente Muito obrigado pelo papo aqui Sigam as redes sociais Do Rodrigo Nosso parceiro aqui Da Jovem Pan Rodrigo Silva Arqueologia Você entra lá E ele tem um trabalho Muito bacana Ele é teólogo Professor E curador E tem um museu dele Que vai inaugurar aqui Pessoal da Globo Pessoal da Globo Pessoal da Globo Legenda Adriana Zanotto